Como estimular o pensamento sistêmico nas organizações e por que isso é importante? Vem comigo na reflexão de hoje. Normalmente, quando nós somos contratados para realizar alguma consultoria, um programa de capacitação de liderança nas organizações, as pessoas dizem, Gilberto, aqui cada um pensa apenas na sua parte. O cara do comercial só pensa no comercial, o cara de produção só pensa na produção, o cara do financeiro só pensa no financeiro, o cara de TI só pensa no TI. Está faltando aqui visão sistêmica, o pensamento sistêmico. Como é que a gente desenvolve isso? Bom, essa é uma questão muito comum, por quê? Porque a nossa educação é toda baseada em um pensamento reducionista, em um pensamento mecanicista. Porque ele veio de pensadores do século XVII que tinham um pressuposto que era o seguinte, se você conhecer as partes, você conhece o todo, em outras palavras. Se você conhecer como esse relógio, a cada parte que compõe esse relógio, você desmonta o relógio, você monta o relógio novamente. E esse pensamento acompanha a humanidade por muito tempo. Ele é muito útil no que diz respeito às questões mais mecânicas, de fato. Quando você olha para organismos, quando você olha para organizações, quando você olha para mercados, quando você olha para países, quando você olha para o planeta, você vai ter um sistema mais orgânico, uma perspectiva de coisas que têm relações. Não é só entendendo as partes, mas é entendendo como elas se relacionam, como a ação de uma gera consequências para a outra. Então, como é que a gente leva o pensamento sistêmico para dentro de uma organização? Nós temos que fazer uma alfabetização sistêmica, porque na escola, na faculdade, a gente aprendeu uma visão mecanicista, reducionista. Essa visão mais sistêmica ainda não está presente na maior parte das escolas. Então, ela precisa ser construída nas pessoas. Nós precisamos aprender essa perspectiva. E isso é educação, é sala de aula, é muita conversa, é criar um ambiente reflexivo. É ajudar as pessoas a perceberem que, assim como no organismo delas, para elas terem saúde, não é só ter nutrição, não é só ter hidratação, não é só ter descanso, não é só atividade física, não é só ter uma boa perspectiva mental para produzir hormônios no corpo que possam fazer com que a pessoa seja mais saudável, mas tudo isso junto e ao mesmo tempo. E quanto mais essas coisas são trabalhadas juntas e ao mesmo tempo, melhor o organismo fica. Portanto, uma organização que atua da perspectiva do pensamento sistêmico, vários elementos são pensados. E as pessoas começam a perceber o seguinte, olha, o que eu faço aqui é uma parte, mas ela vem de todo um processo que vem acontecendo, desde a matéria-prima até chegar aqui na minha parte. Aí eu faço algo que agrega valor e vai passando até chegar no consumidor, lá que vai desfrutar do produto ou serviço que nós fazemos. E às vezes tem uma cadeia de valor gigantesca entre o início e o fim, onde aquele que consome o produto. Então a pessoa começar a ter essa perspectiva, que aquilo que ela faz impacta financeiramente dentro da organização, que impacta na qualidade de vida de todos os colaboradores, que impacta na condição dessa organização chegar a mais pessoas, ter produtos mais acessíveis ou criar inovação. quando as pessoas começam a perceber que a coisa não é tão simples assim, ou seja, que há complexidade. Aliás, essa é uma bela distinção entre um pensamento reducionista, mecanicista e um pensamento sistêmico. No pensamento mecanicista, reducionista, o que nós temos? Nós temos a perspectiva que o mundo é simples, estável e objetivo. Já na perspectiva sistêmica, o mundo é complexo, instável e intersubjetivo. O que significa isso, Huberto? É complexo porque você não pode pegar uma coisa só e falar assim, essa pessoa reagiu assim porque fez esse sorriso. Não, na verdade a pessoa fez aquele sorriso, tinha um monte de memórias dentro daquela pessoa, de coisas que ela viveu ao longo da vida dela, fruto dessas memórias dispararam emoções dentro dela, essas emoções disparadas fizeram com que ela perdesse a capacidade de raciocinar e ela teve essa atitude. É muito mais complexo do que simplesmente foi aquele sorriso que disparou tudo isso. Tem toda uma história por trás disso. Então tem complexidade. Segundo ponto, o mundo tem instabilidade. Ou seja, você nunca sabe o que vai acontecer. Você vai lá, organiza a sua agenda de amanhã, você coloca todos os seus compromissos bem bonitinhos. Aí surge uma reunião que você não esperava, um problema com o cliente, o teu chefe se chama na sala dele com uma urgência e aí tudo que você pensou foi para o espaço. Por quê? Porque existe instabilidade. Há instabilidade econômica, há instabilidade na política, há instabilidade ecológica, como é o fruto da pandemia que estamos vivendo no mundo inteiro, uma coisa que ninguém tinha previsto. Outro elemento é a intersubjetividade. Ou seja, se você tiver 100 pessoas vivendo uma experiência, elas podem explicar de 100 formas diferentes aquilo que elas acabaram de viver. Por quê? Porque cada pessoa interpreta aquilo de um jeito diferente, com base nas suas crenças, nos seus valores, naquilo que aprendeu, nas informações que estão armazenadas no seu sistema. Então, por isso que se diz, cada cabeça é um mundo. Quando você pega uma organização que tem 10 mil colaboradores, 20 mil colaboradores, 80 mil colaboradores, você imagina, você tem 80 mil mundos diferentes ali dentro. Logo, você vai ter uma grande complexidade, logo você vai ter muita instabilidade. Portanto, a perspectiva reducionista, mecanicista, para se transformar em um pensamento mais sistêmico, precisa de um elemento educacional. Nós vamos ter que, dentro da organização, se a gente percebe, é preciso desenvolver um pensamento sistêmico na organização, nós vamos ter que ajudar as pessoas a aprenderem sobre isso. literalmente, ajudando elas a se darem conta de como tudo é sistêmico, como tudo está conectado, como a ação de um interfere nos outros. E, a partir daí, começar a pensar nas consequências das escolhas que faz, na qualidade com que ela faz o que ela faz e como isso vai impactar todo o resto. Não só o resultado da organização, mas a satisfação do cliente, o nosso futuro. Então, naturalmente, quanto mais uma pessoa pensa de forma sistêmica, mais cuidadosa ela é, mais consciente ela é. E ela tende a fazer as coisas com melhor qualidade, mesmo que você não tenha ninguém em cima dela cobrando. Quando uma pessoa tem um pensamento mais mecanicista, reducionista, ela está pensando nela, no que ela tem que fazer, no que ela tem que entregar. Fiz minha parte, agora o resto é com seis aí. E aí a coisa não anda. Então, é muito importante que as empresas se deem conta que para elas mesmas terem bons resultados, os dirigentes dessa empresa precisam se dar conta disso. Nós temos que fazer uma alfabetização sistêmica. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão, um novo conteúdo. Tenha uma excelente semana e até lá. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto